Fala aí galera, isso aqui é o Felipe com o segundo episódio de Planet Coaster Nesse episódio nós vamos pôr uma montanha, a primeira montanha russa tá aqui com o parque galera Tem novo e último episódio que foi ontem, assista o primeiro episódio tá E o nosso parque tá indo bem, mas antes de pôr, deixa eu ficar um olhado aqui nos funcionários Pereça Eu vou construir uma montanha russa cara, nesse fim Puff aqui qual que tipo que eu vou fazer, acho que será que esse aqui galera Sabe que eu acho que vou pegar um sapronco Mas antes disso eu quero uma melhorada por aqui cara, pelo parque, tipo pôr mais lozinhas Tipo pôr, me questiona que essa barraca tem bebidas Sei que tem um cosme que consapotei, então Aqui barraca de comida, mas isso aqui eu queria para uma prática de alimentação galera Mas se for para eu pôr isso, eu vou ficar certo para esse lado que cabe galera Assim Aí por aqui eu só tô com uma câmera de segurança Porque aqui eu preciso só os plantarismos que antes eu tenho com o parque Aqui eu coloquei uma aqui, mas eu vou pôr uma pirata para cá Porque assim assim diminui até um número de roubos galera Com o nosso parque Eu sou o russa Aqui eu vou pegar aqui uma mesa E aí Vamos pôr, amarelo que é a porta de campo santo no momento Ele não quer a Frutu Não quer ela Não quer ela E aí Aqui Aqui E aí Aqui e se ele ocupou uma aqui e aqui certo aí a gente tem esses funcionários isso aqui tá louco se só for alterar o salário pronto eu vou até que uma quecorada por aqui te voar por dia atrás e também eu vou focando um pouco naquele coração galera pronto aqui por fora eu posso acramecer um pouco mais pra frente na entrada do parque mas olhem agora vamos partir pra montanha russa eu vou escolher uma aqui que eu só tenha e ter esse tlc certo certo oficina steam então ótimo e aí tem essa escar montanque ecteco carreira galera essa montanha russa olhem até que eu iria por essa montanha russa mas pode enquanto não eu vou por uma aqui mesmo eu vou por as que essa aqui eu acho que eu acho que vou porra aqui mesmo mas vou porra aqui com os trilhos e aí e aí aí assim pelo menos só temos uma montanha russa Aí aqui eu só faço Aqui é a saída Aqui é o que? Aí eu vou cair naquela coragem e eles querem secarem a montanha russa Agora eu vou testá-la 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 E aí Eu vou testá-la A CIDADE NO BRASIL 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 Certo, eu vou definir o preço com o City Endless, eu só vou pensar de graça. Galera, eu estou lancando pensando em pôr um teleférico aqui no parque, até a escadeira, que ligasse que era esse lado do Chicago Park, até aqui no final galera, só que eu acho isso que é necessário porque, eu pensei que vai ser o parque pra cá, sempre necessário é curta, mas eu não tenho certeza que eu pensei que vamos fazer essa parte aqui nessa série, parece que eu assustei, eu vou ter que correr a caixinha, espera ai, tem que eu fui modificado galera. Certo, copia essa também, até eu tenho uma melhorada de árvores por aqui galera. Eu tenho uma palma que eu não tenho, eu vou só sair da rua. Música O que é isso? 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 O que é isso?